Chegando o grande dia O amor de hoje em dia já não tem respiração Namorado diz que ama, mas é pura obsessão Chegando o seu amado, apartado em paz Diz que ama, mas é demais Diz que mata, ou pura paz Muitos tipos de amor já não tem mais endereço Hoje os pais criam seus filhos pra depois pagar um preço Filhos que não têm valor e só pensam em ser a Deus Filho amada, pai e mãe Hoje já existe amor com uma nova visão Casamentos arranjados que de pura ficção Já se casam colocados sem a pensão que o Senhor O dinheiro vale mais que o próprio amor Amar é um mandamento O mal ordem do Senhor Mas já estão imedrando novas formas de amor Satanás está implantando que isso tudo é normal A vida está se cumprindo Isso é só que o Senhor Isso é só mais de um sinal O amor E o amor É um soldado O amor Obrigado.